A gente se deu bem, nós dois nem precisamos nos adaptar Tanta coisa em comum, você me fez pensar Que era o amor da minha vida Sem um motivo, uma queixa, sem nada Você pôs um fim em nossa relação E olha só como fiquei, sem reação, estima E sem choque e sem chão Olha que absurdo, que absurdo Você me acordar pela manhã Pra pôr um fim em nossa relação Olha que absurdo, que absurdo Pra ser tão direto e decidido Já tinha alguém no mente pra mim, não Banda sem estresse A gente se deu bem, nós dois nem precisamos nos adaptar Tanta coisa em comum, você me fez pensar Que era o amor da minha vida Sem um motivo, uma queixa, sem nada Você pôs um fim em nossa relação Olha que absurdo, que absurdo Você me acordar pela manhã Pra pôr um fim em nossa relação Pra pôr um fim em nossa relação Olha que absurdo, que absurdo Que absurdo Pra ser tão direto e decidido Já tinha alguém no mente pra mim, não A gente se deu bem, nós dois nem precisamos nos adaptar Tanta coisa em comum, você me fez pensar Que era o amor da minha vida